Questão de prova, vem comigo! Ensinar resulta em adotar procedimentos diferentes dependendo do tipo de conteúdo com que se lida. Aqui se atribui a função de propor melhores meios para tornar possível, efetivos e eficientes esse ensino e essa aprendizagem. Comênios já dizia sobre a arte de ensinar. Nós estamos tratando então de didática. Vem comigo! Então pode gabaritar aí, gabarito, letra D. Para saber mais, me siga nas redes sociais.